Olá, aqui é o Lucas Caton. Hoje eu vou direto ao ponto. Um amigo meu mandou uma pergunta sobre Austrália. Ele tá vindo fazer intercâmbio, só que ainda não decidiu se ele quer vir pra Austrália, Nova Zelândia ou Canadá. Ele tá entre esses três países e me perguntou qual que ele deveria escolher. Bom, o que eu pude ajudar ele foi o seguinte. Eu contei pra ele algumas coisas daqui da Austrália, as desvantagens e desvantagens e tal. E também indiquei os outros vídeos que tem nesse canal aqui. Porque eu não posso falar dos outros países, né? Nunca morei lá, nunca nem visitei. Então, eu vou basicamente repetir o que eu falei pra ele aqui. Eu acho que essa dúvida pode ser de mais pessoas também. Então eu vou comentar rapidinho o que eu falei pra ele. Bom, vindo como estudante, você pode trabalhar até 20 horas. O que é um atrativo muito bacana aqui. Eu não sei como é aqui no Canadá, não sei como é aqui na Nova Zelândia. Eu sei que nos Estados Unidos, eu acho que no Canadá também não. Alemanha e alguns outros países você não pode trabalhar. Então se você for com o visto de estudante, você só pode estudar, obviamente, né? Isso já é uma vantagem legal, assim, né? Porque eu vejo muita gente vindo como estudante e aí a pessoa depois começa a trabalhar, consegue um sponsor e aí consegue um visto de trabalho. E foi o meu caso, só que eu não vim como estudante, né? Eu vim direto pelo visto de trabalho. E dois anos depois que você estiver nesse visto, visto de sponsor, visto... É a subclass 457. Você consegue aplicar pro visto permanente. Que foi mais ou menos a trajetória que eu fiz, né? E o legal de visto permanente, visto de trabalho, é que você também pode estudar, obviamente. E foi o que eu fiz no começo, né? Eu vim pra cá e eu estudei uns dois meses, mais ou menos, pra dar um gás no inglês, né? Quando eu vim pra cá, meu inglês era bem ruim e tal. Então foi isso que eu fiz. Falando nisso, eu ainda vou fazer um vídeo comentando mais sobre visto permanente, como conseguir, como que eu fiz e como que... As outras maneiras que existem também pra conseguir. Bom, falando um pouquinho sobre Austrália. A vida aqui é bem light, assim. As pessoas têm um lifestyle mais light, né? As pessoas... Se você fica em casa no final de semana e, sei lá, você vai pra empresa na segunda-feira, o pessoal vai te perguntar, e aí, o que você fez no final de semana? Ah, não fiz nada, fiquei em casa assistindo seriado, assistindo Netflix. O pessoal vai falar, o que, cara? Não, velho, vai curtir a vida, você só vive uma vez. Tem até uma expressão YOLO em inglês, que é you only live once. E assim, não fica, tipo, você só vive uma vez, né? Não é mais pra, tipo, curtir a vida mesmo, assim, e tal. E Austrália tem muita coisa bonita pra se ver, muito lugar bonito pra passear. É um país, tem muitos lugares turísticos. É um país turístico, então tem muita coisa bacana pra se fazer. Eu tô aqui há três anos e eu não conheci nem 10% do que tem aqui. Tem muita coisa, muita coisa legal. Ao mesmo tempo que tem esse lado light, tem algumas cidades maiores, como Brisbane, como Sydney, como Melbourne, que tem, né, é onde a maioria da população mora, na verdade. 85% da população da Austrália mora nas maiores cidades, assim, nas cidades que ficam na costa. E assim, Sydney tem muita cara de São Paulo, assim, sabe, uma cidade grande, metrópole e tal. Tem um pouco de trânsito, não é tão grande quanto São Paulo, mas é um trânsito já não tão legal. E, enfim, em outras cidades como Melbourne e Brisbane é um pouco mais tranquilo, mas ainda assim são cidades grandes. Brisbane tem 2 milhões e meio de habitantes, então tem tudo que você possa imaginar, né? É onde eu moro agora, atualmente, inclusive. Mas tem tudo que você possa imaginar, você não vai precisar ir pra outra cidade pra fazer nada. É o contrário, outras pessoas que vêm pra cá quando precisam de alguma coisa. Falando um pouquinho sobre as empresas, as empresas são bem massas, assim, de trabalhar. Eu só trabalhei em uma empresa, mas eu vou em cliente de vez em quando. Então eu conheço mais ou menos como é que é o estilo de trabalhar e tal. E eu tenho vários amigos que trabalham em outras empresas, então a gente vira e mexe, troca ideias sobre isso. E eu consigo notar que tem um padrão, assim, sabe? As empresas são flexíveis, geralmente são lugares bem bacanas que você trabalhar. Por exemplo, eu tô completando 3 anos na empresa que eu tô atualmente. Eu tô ganhando um bônus de 3 dias a mais de férias, que eu posso tirar a qualquer momento. Então são 3 dias extras nos meus holidays que são sempre bem-vindos. E eu não trabalho 8 horas por dia, eu trabalho 7 horas por dia, 7 horas e meia. Mas eles só vão te cobrar se você fizer menos de 7. Se você fizer 7, tá tudo bem. Então não tem que bater ponta, não tem que fazer nada, é bem tranquilo, assim. Posso trabalhar de casa quando eu quiser. É um esquema bem flexível, bem bacana. O que a maioria das empresas aqui tem. Eu não sei se eu posso dizer a maioria, mas em geral as empresas são lugares que eles tentam fazer o mais. O mais amigável possível pra pessoa realmente gostar, né. Afinal a gente gasta boa parte da nossa vida trabalhando. Tá, desvantagens. Fica longe pra caramba do Brasil. O voo mais curto, se eu não me engano, é tipo 17 ou 18, 20 horas, alguma coisa assim. E... Mas esse, o voo mais curto assim mesmo, geralmente custa caro, né. Os voos médios que eu fiz assim duravam entre 25 e 35 horas. O último que eu fui, o último voo que eu fiz pro Brasil foi ano passado, final do ano passado. E durou 36 horas. 36 horas de ida, mas 36 horas de volta. Então é bastante coisa. Não dá pra tipo, ah, vou passar o final de semana no Brasil. Não, você não vai. Não é assim que funciona. Então assim, comparado com o Canadá, por exemplo. Se você pega um avião, sei lá, eu não sei quantas horas dá até o Brasil. Depende do lugar do Brasil também, mas enfim, o Canadá é mais perto. Então, aqui tem essa desvantagem. É longe pra caramba. Outra coisa, outra desvantagem é que o custo de vida aqui é muito alto. Mas isso é um problema quando você tá estudando, né. Porque geralmente você traz dinheiro do Brasil. Quando você tá trabalhando e ganhando salário daqui, aí não fica tão ruim. Porque o salário daqui é muito bom, o salário daqui é alto. Inclusive é considerado o melhor salário mínimo do mundo. Então, quando você ganha em dólar australiano e gasta em dólar australiano, fica tudo tranquilo. O problema é quando você ganha em reais e tem que gastar aqui. Aí complica um pouco. Bom, foi mais ou menos essa resposta que eu passei pra ele. Pra ele decidir onde que pode ser mais interessante pra ele fazer intercâmbio. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí também. Tá, jóia? E se você acha que pode ser interessante, manda pra outra pessoa. Compartilha na sua rede social. Ou então marca alguém aqui embaixo nos comentários. Pra que outra pessoa possa ficar sabendo um pouquinho mais aqui da Austrália também. Tá, jóia? Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar nos comentários aqui embaixo. Porém, o jeito mais eficiente, mais... Que eu diria que mais vai te ajudar. É você entrar num grupo do Facebook que eu criei. Que tá com 3.900, quase 4.000 membros já. Que é um grupo chamado Brasileiros que Querem Ir Para Austrália. Querem Ir Para Austrália, desculpa. Brasileiros que Querem Ir Para Austrália. Tem bastante gente, então você posta a sua dúvida. Isso se já não tiver a sua dúvida lá. É bem provável que já tenha. Tem muita... Todo mundo manda várias perguntas toda hora. Todos os dias. Então, é bem provável que a sua dúvida já esteja lá. E eu mesmo respondo pessoalmente várias perguntas de lá. E tô sempre postando. Pelo menos uma vez por dia. Uma vez a cada dois dias. Eu posto algum link interessante. Algum post, alguma coisa. Então, se você não conhece esse grupo, dá uma olhada lá que... Você pode tirar todas as suas dúvidas lá. Tem uma galera que vai te ajudar também. Todo mundo é bem participativo, bem ativo. É bem bacana. Tá bom? Então é isso, galera. Eu só vou pedir uma coisa. Se você gostou desse tipo de vídeo. Menos edição, não tem vinheta, não tem nada. Eu vou manter bem simples. É mais fácil para eu gravar e aí eu consigo fazer com uma frequência maior. Deixa aqui nos comentários. Para eu poder saber se você gostou ou não. Tá joia? Então é isso. Falou. Até mais. Tchau, tchau.